Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, mas nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e vai ser um vídeo lembrete, lembrando, né, que tem a rotações da ressuscência Prime e daqui dois dias, né, daqui dois dias, seis horas, daqui dois dias vai vir o Lock Prime, o Volt Prime e mais boa o IME e mais uns itens pra você. Então você tem o quê? Apenas dois dias pra tá pegando o seu pacote aqui, né, seu Oberon, Vivara e tal. Como funciona? Você tem que farmar Aya, gente, tá? Farmou Aya, você vai fazer o quê? Você vem aqui, ó, compra uma relíquiazinha, certo? Vou pegar essa relíquia aqui, ó, um anel I3. Compra a relíquia e aí você abre essa relíquia, tá bom? Vê que tem anel I3, que nem olhei lá. E aí você abre essa relíquia e chama os amigos. Se você precisar de ajuda pra abrir relíquias, cola na nossa livezinha, tá? Ó lá, e vou pôr I3 aqui, ó, I3, certo? Pode comprar aqui, ó, nessa relíquia vem a Ivara, ó. Ixi, aqui, rapaz, pra quem quer farmar a Ivara, é bom você vir aqui, ó, com a Centraste Void, refinar aqui, tá vendo, ó, pra ter mais possibilidade, né? Porque se você ver aqui, ó, ela sem nada, né? Ó a chance de cair o dourado, bem pequenininho. Aí ela já upadona, tem mais chance, show? Eu vou aqui dar uma dica onde você tá farmando as suas Aya. Seguinte, vamos fazer um tourzinho aqui, bem rápido. Vamos aqui, insetos. Gente, ó, eu fiz várias missões aleatórias, sabe assim, né? Escavação, sobrevivência, rapaz, esquece. Cai pouquíssimas vezes cai uma Aya. O que tá caindo Aya são nos mapas de mundo aberto, tá? Então eu vou mostrar pra você aqui, ó. Estamos aqui em insetos, viagem rápida e vamos falar com Konzo, certo? Contratos e recompensas. Se você clicar em verso do mouse, né, essa missãozinha aqui, ó. Pode perceber que tem Aya, só que são nove possibilidades. Só que o que acontece, gente? Ontem eu farmei aqui e fiz uma missãozinha. Fiz uma missão até... Vamos fazer missãozinha, fiz uma vez e peguei quatro Aya. Eu acho que vale a pena, se você sabe fazer aqui, faz duas missões em insetos, sai daqui, vai pra Fortuna, faz duas missões. Vai pra Demo, faz duas missões, não sei. Eu vou fazer esse teste amanhã, tá? Vou tá farmando aqui. Vamos lá, dá uma olhadinha lá em Fortuna. Então sempre os mundos abertos tem mais chance. Eu não sei, rapaz. O pessoal da Aya pode deixar assim, ó. Vou deixar o cara farmando igual um louco aí, não. Aí começa a... Sabe que parece que eu percebi? Dá um exemplo, né? Tô aqui em Vênus e vou fazer a missãozinha. Parece que quanto mais eu vou fazendo a missão no mesmo planeta, parece que a chance começa a diminuir. Tô achando que os caras da Aya estão de filantragem com a gente, rapaz. Que a chance começa a cair. Porque é muita coincidência. Eu vou fazer um teste hoje. Ou nessa conta aqui mesmo, vou dar uma farmadinha assim, entendeu? Rotacionando. Porque alguma coisa me diz que alguém andou colocando dedinho aí, viu? Ó. Aqui não é o Dico. Tem umas missõezinhas aqui. Essa aqui missãozinha aqui. Fiquei em Vest. Tá vendo? Essa aqui em Fortuna tem seis possibilidades. Às vezes vem sete, tá gente? Às vezes vem sete. Mas você vê que a chance é melhor de cair aias. Beleza? Mas o conselho que o pessoal sempre dá aí, de fazer lá em Vênus, que sempre vai ser seis possibilidades. Mas eu vou rotacionar agora. Não vou ficar num lugar só não. Vou dar uma... Vou dar umas rotacionadas aqui. Beleza? Pode vir aqui. Vou até fazer depois um videozinho sobre isso. Vou deixar fazer uma live, tá? Ó. Vamos aqui em Vênus. E vamos aqui em... Né, cara? Liste. Porque é muito estranho, meu amigo. Tô pensando no mesmo aqui, viu? Bom, você tem dois dias, tá? Aproveita e faça o live, gente. De segunda a sexta. Na Twitch. A partir das seis da... Seis da tarde, né? Ou seis da noite. Sempre tem com isso. Seis horas. Seis da tarde ou seis da noite? Às dezoito horas. Porque já é final de... Acabou a tarde e a noite. Sei lá. Bom, essa aqui em viagem rápida. Vamos falar com a mãe, tá? Sempre que você vem aqui, ó. A nossa mãe aqui, nessa missãozinha. Sempre vai ser seis possibilidades. Show? E bom que você vai formar algumas coisinhas aqui também. Beleza? Então vamos lá. Show? Agora, o que você faz? Você tem dois lugares pra estar comprando aqui. Ah, gente. Uma diquinha aí pra você, ó. Um bônus. Um bônus, rapaz. Um bônus. Pra quem tá querendo fazer bastante endo, ó. Libera todos os planetas aqui, meu amigo. Tudo. Libera todos os planetas, né? Tudo, 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 tudo. Libera todos os planetinhas aqui, ó. Faz tudo, tá? Todas as missões, tudo, libera o aço. E aí você vai ter o quê aqui, ó? Esse alerta aqui, tá vendo? Que arbitragem. No Bazar da Maru, tá? Vamos lá visitar ela. Você vai ter essa... Aquele NPC, vou mostrar o nome dela aí. Onde você troca as aias por relíquias. Mas no Bazar da Maru, fazendo bastante arbitragem, você vai pegar muita escultura. Tá? E essa escultura vale muito endo. Quer ver? É um bônus aqui, porque nem sempre o pessoal lembra disso, né, meu amigo? Então você tá louco por aias e louco por endo, já sabe onde comprar, né? No mesmo lugar, tá? Esse NPC aqui, ó. Nossa, Maruzinha. Tu vem aqui, ó. Vende pra ela aqui, ó. Extraindo os meus itens aí, a tanta. Pai, ó. Olha o que eu tenho aqui, ó. Tem uma porrada, tá vendo? Vem aqui, ó. Tá? Mas se você faz o quê? Não vende assim não, tá? Deixa eu pôr aqui pra você ver, ó. Tá? Não vende ele sem nada. Tenta preencher, tá vendo aqui, ó. Vai preenchendo com estrela isso aqui, tá vendo? Deixa eu ter algum cheio aqui. Ó, aqui eu tenho uma, ó. Deixa eu vender aí, ó. Se eu vender uma dessa aqui cheia, dá 3.450 endo, tá? Se eu vender ela sem nada, tá vendo? Dá 2.000. Então pega as estrelinhas, enche. Tá na sua nave ali, tem onde ser os mods. Você tem como colocar lá e vender aqui. Show? Agora vamos falar aqui com a nossa amiga aqui, ó. E aqui o que você pode tá trocando, tá, gente? Pra Várzea. Tem esse atalho lá na sua nave, tá? E aí você vem aqui, ó. Ver mercadorias, certo? E aí você tem aqui, ó. Como eu falei, tá vendo? É uma coisa, né? Dois dias. E você vai comprando aqui as estrelinhas e trocando. Aqui, gente. Aí a régea, tá? Mas, Dan, isso aí a régea aqui é mais fácil? É, mas é dinheiro, rapaz. Aí que eu te falo. Se tiver cascais sobrando, né? Mas sabe o que eu tô pensando assim? É mais fácil você pegar platina, comprar com crédito, com dinheiro, de verdade? E comprar de outro NPC, usar frame. Mas nós é pobrinho, né? Nós faz o quê? Nós faz a AIA é. Falou, gente? AIA é régea não. AIA é normal. Falou, gente? Deixa eu falar aqui no vídeo. Até mais. Lembrando, né? Temos dois dias aí pra fim da nossa lock e nosso Volt Prime. Valeu, gente. Até mais. Tchau. Deixa eu falar aqui no vídeo. Tchau.